Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta quinta-feira por tráfico de drogas. Ele tentou fugir quando avistou policiais militares da ROCAM. Na fuga, ele jogou fora uma caixa de balas, onde ele guardava as drogas. Os policiais conseguiram prender o rapaz. O fato aconteceu na rua Tony Correa, com a Avenida Lagoas, no Jardim do Bosque. Jonathan Batista da Silva, também conhecido como Pequeno, já tem passagem por tráfico. Com ele foram apreendidos 17 pinos de cocaína e uma pedra de crack.